Quem não quer um dinheirinho extra no final de ano? Essa é a função do 13º salário, direito garantido ao trabalhador pela Constituição Federal. Até o dia 20 de dezembro, as empresas devem pagar os funcionários. Mas o que fazer para aproveitar bem esse pagamento, que chega na hora certa para os brasileiros? Esse economista dá algumas dicas. Para quem recebe o 13º e não tem dívidas contraídas com taxas de juros, estar em uma posição bastante favorável. E aí o que ele precisa fazer? Usar o 13º e torná-lo mais com poder de compra do que ele recebeu. E aí, quando for fazer compras, optar pela comparação entre a prazo e a vista. Quem está com muitas dívidas é a hora de acabar com elas. É muito mais vantajoso você pegar o seu 13º, saudar essas dívidas cujo custo é elevado, taxa de juros é custo sobre a dívida, do que você gastar esse dinheiro com compras e continuar rolando a dívida. Segundo o economista, as pessoas não podem se empolgar com os presentes de Natal e esquecer das principais contas do mês de janeiro, material escolar e IPVA do carro. Guarde uma parte do 13º para o material escolar e para o IPVA, porque ele vai ser necessário em janeiro. E aí, quem conseguir guardar uma parte disso e só comprar bens de Natal com a sobra, estará com alívio no mês de janeiro e não precisará passar um verão com a cabeça muito quente.